Mãe, que isso meu filho? Lembre-se do mandamento da lei de Deus, não matar. Este bandido João devia ir para a cadeia e ficar o resto da vida. Benção, vigário. Deus te abençoe, meu filho. Eu não estou matando, não. Eu só estou treinando pontaria. E eu ainda estou errando um, quer ver? Ó, vai lá. Errou. Errou, não. A garrafa é que se abaixou. O senhor está dando risada? Dá o tiro para ver se o senhor acerta. E ele vai atirar mesmo. Ih, com a canhota. Poxa, seu vigário. O senhor está bom para ser bandido. Não gosto dessa brincadeira, Inácio. Por que que você, em vez de estar brincando, não vai angariar fundos para a construção da igreja? Olha, seu vigário, não vou mais pedir dinheiro para esse povo aí, porque eles não dão. Agora, para arrancar dinheiro dessa gente, é a mesma coisa que arrancar minhoca do cimento. Arranje dinheiro, meu filho. Arranje dinheiro para construirmos a igreja. Se não, o demônio vai tomar conta de nossa cidade. Ixi Maria, não fala nisso, seu vigário. Eu vou trabalhar. Se precisar, eu vendo até a minha ciroula. E se precisar, nós vendemos a sua também. Você tem ciroula? Deve ter, né? Olha, vamos para a vila que eu estou esperando a diligência, porque eu mandei fazer uns cartaz escrito assim, Procura o João Bigode. Enquanto eu não matar esse bandido, eu não vou sossegar agora. Viu, seu padre? O senhor vai me ajudar, porque o senhor tem boa pontaria, né? Eu lhe ajudo, eu lhe ajudo. Tá bom. O senhor dá uns tirinhos, eu dou outros tiros lá e pronto. Nós acabamos com essa raça inteira. Mas e outra coisa, Inácio. Você pretende mesmo matar o João Bigode? Eu quero acabar com a vida dele. Eu vou dar três tiros na boca e dois no ouvido mesmo. Muito bem, muito bem, Inácio. É de manhã, vou trabalhar.